Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. Eu percebi que essa semana, esse final de semana, o site do INPI sofreu algumas mudanças no visual e eu vou fazer um overview rápido sobre essas mudanças para que vocês não se sintam perdidos. Vamos lá! Então, ao acessar o site do INPI, inpi.gov.br, nós verificamos que aquela parte que ficava aqui mudou um pouquinho. Quando você clica aqui em marca, por exemplo, aparecem essas opções aqui embaixo, mas elas são as mesmas que a gente já estava acostumado. O guia básico, serviços, busca. Então, quando você clicar aqui em busca, é o velho site de busca, que você já sabia, mas agora ele está sendo acessado através desse link. E ele ficou bem melhor, ele tem umas apresentações, ele tem umas informações legais que é o que eu defendo muito aqui nesses vídeos sobre marcas do canal. Se você vier aqui em guia básico, aqui ele vai fazer um tutorial, legislação de marcas, vídeos tutoriais para o depósito, protocolo de madri, convém você estudar bastante isso. Eu vi aqui que está bastante completo. Ele tem alguns vídeos tutoriais para o depósito aqui, onde ele comenta bastante informações também. Dá uma olhada lá. Você vai ver que é basicamente o que eu tenho falado aqui nos vídeos, mas é importante que isso esteja aqui no INPI. Outra mudança está relacionada ao pagamento. Você vem aqui em custos e pagamentos. E agora você acessa aqui, sistema de emissão de GRU. A partir daqui o sistema é o mesmo, tá bom? Usuário e senha, eu entrei aqui, é a mesma coisa que estão nos outros vídeos que eu fiz. O manual de marcas, não, desculpa, o sistema e-marcas também é o mesmo. Se você clicar aqui, acessa o sistema e-marcas. Mesmo login e senha, usando as mesmas informações que eu fiz nos vídeos anteriores. Então, o que mudou mesmo foi como você acessa esses serviços. A partir daí, você segue as mesmas informações que eu passei já e você não vai se perder, certo? Eu fiz esse vídeo rapidamente aqui porque eu percebi que houve mudanças. E antes que vocês se sintam perdidos, está aí a contribuição. Não esqueça de dar o joinha, certo? Se inscrever no canal. É fundamental que você faça isso porque isso me ajuda muito, tá bom? Um grande abraço e até lá!